Lançamentos de Play 3 a partir de R$ 60,00 e de Play 4 a partir de R$ 80,00. Ih, agora vou ter que carregar a Hammer, fodeu. Ah, é só que eu lhe misé, cara, dá pra você matar ele de boa. É, mas tá cheio de zumbi na volta aqui também. Caralho, velho, tô no porra de qualquer bosta aqui mesmo. Alguém me avisou daqui, caralho. Onde você tá, porra? Tô aqui, Charlie, onde é que eu tô, Charlie? Tô aqui. Fala pra ele. Eu não sei onde é que é o nome dessa porra. Onde você tá, cara? Fala, dá uma nocleta, perto da onde? Eu tô perto do Jug. O Charlie tá me vendo aqui. Ah, tá lá, Charlie. Eu tô sem munição, acabou a Hammer. Porra! Ah, já foi um tempinho já que não vem munição. Aí, velho. Recarrega, recarrega. Pega, pega. Carrega. Vai, cara, tira. Mata ele. Calma, tem que carregar ela ainda. Ele tá de costa pra mim. Filha da puta. Morre. Vai, velho, virou hot, cara. Vai logo, mata. Calma. Aê, porra. Pega o nuke logo. Vai, vamos acabar de fazer a caixa lá. Em qual que é agora? Não fez aquela lá ainda não. Aquela mesma lá. Ou já fez ela já. Voltei, voltei. Alô, voltei. Alô. Pra quem não sabe, a primeira peça do cajão de fogo vem matando ele. Só pra quem tá vendo o vídeo. Tá vendo os vídeos gigantes. Nossa, tá. Tá vendo os três robôs. Sai daí. Tá vendo o que? Fica aqui no meio. Três robôs. Quem viu robôs? Puta, né. O robô não pisa aqui não, né? O robô pisa aqui, né? Onde tá a caixa? Pisa. Fica no meio aqui, cara. Onde tá o jog? Tá, tô aqui. Deixa eu ver. Vamos ligar o gerador três. Daqui a pouco. Três, gerador duas. 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 Não. Speed 4. Eu posso pegar o Speed 4. Tem dinheiro já. Ponto, cara. Ponto. Ponto. É. Ponto. Não é dinheiro. É ponto. Então por que ele fala de renda de sangue quando a gente pega o drop? Por que você abre esse deck que aparece pontuação? Ah, pontuação é uma coisa, pô. Por que o nome é Double Point? Então, é pontos duas, tá vendo? É double de pontos, tá vendo? Tá, deck, vocês foram o caralho. E é. Speed 4. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Mata aí não, mata não. Chega aí, Master Squad. Chega aí, Master Squad. Ah, tô indo. Vem aqui, cara. Vem aqui, mano. Ah, não. Eu tô fazendo... Eu tô fazendo... Eu tô fazendo aula de inglês. Agora eu vou fazer mais simples em inglês, né? Em todos os meus vídeos. Hello, guys. Charves here. And... Today's video... É isso aqui. Plane... É. Ah, não. Eu tô fazendo minhas aqui muito também. Hello, gays. Que porra é essa? Guys. Plane... Café do Black Ops 2. Today's video... Estou gravando. Eita, pô. Pode matar esses? Não tem necessidade, cara. Não tem necessidade, cara. É azul. É só rodar. É. Ai, fica assim. Sumiu. He's dead. Pegar o Speed Cola. Onde é que tá? Aqui do que logo. Ah, tá lá. Speed, God. Speed your life. Panam, banam, banam. Ai, ai. Tá. Qual que eu pego agora? Qual o gerador de stamina up logo, Johnny? Vai lá. Tá. Tá. Mas, Tophicod, minha campanha. Calma aí que eu não perdi já. Aqui, chega aqui. Ataxei. Vamos lá, cara. Putz. Tem que abrir o baguinho aqui. Tô esquecido. Ah, eu tô pegando vocês aí. Tô aqui atrás do carro. Porra! Tá vindo outro robô já. ondern, hey. Vai, vai! 이다. Vem aqui. Charlie! Isso divina um sr senhor por aqui, nutrients atau200 de manis. Tornal Não. fühl que isso aqui mesmos, stamina? Posso pegar esse? Tapa precisa de energia. acey do weighing ele. Tornal no then. Um dos maiores perks que tem. Por que os zumbis não vêm atrás de mim? Quem tem 4 mil pontos chega comigo. Ninguém ficou com 1 ponto. Sim, agora tenho 2. Comprei o coisinho ali de correr. Cadê tu, Char? Vou pra igreja, Char? Me mostra daqui a Char. Peguei, cheguei. Achei. Pode matar, virou round? Não, tá louco. Ah, mas tem zumbi ali atrás correndo. Deixa eles lá. Char deve ter cavado ou deve ter vindo. Abre aí. Abre aí cara, cê tá olhando aí? Era o Char que tava ali? Não, mas você chegou e você ficou olhando? Ó uma dose aí pra quem quiser. Pega aí pra mim ganhar troféu. Ah, eu não quero. Sendo aqui. Tão é que o critério? Não pode ser. Dinheiro de ser. Dinheiro de ser. Matem-se, não parece isso por mim. Onde é que nós estamos aqui? Cê tá aqui, caralho. Eu vou tirar vocês aqui. Onde é que ele foi, ou é o Char? Aqui, cara. Tá, mas eu tô aqui com o chefe. Fica aí, Gero. Fica aí, Gero. Seguei eu, Roger. Ah, pera aí. Chupa as escadas. Ah. Ó, quem pegou pedrinha, já coloca aqui na água benta aqui, ó. Tu passou bem pelo buraco fazer eu cair lá, né, Gero? Você caiu? Não, pulei, né? Mas se eu tivesse passado o resto aqui, tá? Só apertar o quadrado. Eu fui assim desse também. Fica aí que eu vou abrir o girador aqui. Não, pera aí, pera. Três zumbi, vai fazer crawler? Ótimo, deu dano nos dois e não fez crawler. Que merda. Nasceu um aí. Ah, vai, vai, vai. Não esquece de pegar a peça do cajado aí, não. Eu não sei onde é que é. Quando terminar de ligar o girador vai aparecer na caixinha. Eu vou cair, caralho. Vai aparecer aonde? Na caixinha. É. Aí. Ai. Avisaram que puder matar esses daqui. Aí, ó. Tem um pouco vazio. Segão seus passos. Apaga, tá? Já tá? Vambora lá, encher a caixa. Não. Vamo lá. Tem, já tem... Ai! Deixa eu ver se... Olha o caixa de foto. Deixa eu pegar meu disco. Vamo lá, tô seguindo tua aqui. Vamo lá, meu amigo. Vamos lá, meu amigo. Tem que ser. Ok. Ele vai se matar, tá ligado, né? Então perder as pernas não acabou com o seu apetite. Vamo esperar o robô vir. Pra gente saber onde que ele vai vir. Indo atrapalhar a gente na caixa. É ele. Aí, tá vindo no 6? Ih, rapaz. Ó, atira no avião ali, ó. Atira no avião ali, ó. Tira aí. Vai cair a peça de fogo. Já dá pra montar aí, já. Tô. Onde é que caiu essa porra aí? Vai pisar aqui. Me segue aí, me segue aí, mais que pode. Não, só 7. Onde é que vocês estão? Vocês voltaram? Volta, voltam. Me segue aí. Ah, não. Charly, tá aqui. Calma que eu tô voltando. Vai pra onde, Charly? Charly, sobe lá em cima. Vê se é aquele pé de lá. Não. Ah, já vai pisar essa porra aqui, ó. Vai pisar. Eita porra. Ainda bem. Vai pisar aí, ainda bem. Volta pra dentro, Charly. Voltei. Ó, já dá pra montar o meu cajado e o do Roger já. Ó. Enche a caixa ali. Vão cavando aí, Charly. Cava aí pra ver se vem a peça do teu escuro. É. Olha que sacaca tá aqui. Vão matando aí que eu vou procurar a peça do escuro do Charly. Tá. Claro. Não pegou nenhum ainda. Pra gente. Está com insta-kill, velho. Provedor com insta-kill. Vai acabar. Matei, cara. A gente não terminou aquela outra caixa, né? Terminou, terminou, não? Não, acho que não. Boa. Deixa um zumbi com você, Thiago. Tem zumbi pra caralho comigo. Ó, tenta deixar um. Faz caralho aí, Thiago. Qual outro perk eu posso pegar aqui? Eu tô com três já. Qual que tá? Tenta a sorte e vê se tu pega o Electric Sherry na maquininha de pôr. Eu tô com o Junk, com o Speedcaller e com aquele outro de correr lá, que eu não me esqueci o nome. Terminou. Tu sabe o que é o Electric Sherry? Eu não. Falei ontem na moca. Eu me lembro. Que recarregue da choca, caralho? Ah. Que cor que é esse daí? Pra quando for lá pegar, eu me lembrar. Blue. Tá, mas ele vai pegar na maquininha, pôr. Como que... É, sim. Mas daí aparece a cor do... Que coisa? Ele vai pegar de qualquer jeito. Do que que vai já ter ele saber a cor? Ou ele vai deixar de pegar se não for o Electric Sherry? Se for outra coisa, eu posso pegar a outra? É, pode pegar a outra. É igual a caixa aquilo ali. Vocês estão nos seis ainda? Ué? Vão montar o meu cajado e do Roger. Vai lá, vai lá. Onde é que nós vai agora? Pegue o... Quem tem 3 mil, abre o Pega Punch. Apaga, tá? Agora, Charlie? É. Tá com o zumbi aí, Charlie? Não. Tem um aqui pulando aqui, ó. Ah, segura ele ali. Vamos lá, então. Onde é que tu tá? Embaixo. Ah, nós temos que descer? Está com o Charlie. Tá. Giro de sangue. Giro de sangue, velho. Tradução maior feita, velho. Money of Blood. Tem um cara aqui, cara. Tá dando, tá dando nele, lá. Você que tava tirando um zumbi. Olha os direitos autorais no vídeo aí, cara. Mas coisa dos homens não tem direito, não. Tem sim, cara. Não tem. Tem. Que é do Emily lá, tem, cara. Do Emily é uma coisa. É. Dessa gostosa aí, não tem não. Come on, zumbi. Come on, zumbi. Follow me, filho da puta. Não vem, ó. Corno. Ah, beleza. Não vem, ó. Não vem, ó. Não vem agora, não. Ah, tá. Vem com vocês tão. Tá, tô aqui. Vem, vamo lá pra... Agartha. Pô, vira a rádio. Não? Vamo lá. Segura ele aí, cara. Vou ficar um jogue. Não vem. Não vem. Não vem. Caralho, Kelly. Isso não tem o microfone. 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 Olha o parulho. Opa, zumbi. Não está atrás de mim. Fica a ver. Está com vocês aí. Eu estou atrás do Charlie. Desceu já. Está aí, ó. Pera aí. Está descendo aí. Caralho. Porra, zumbi, filho da puta. Volta, zumbi. Volta, zumbi. Vem. Só vem aqui. Vem pro portal. Vem, zumbi. Vem, zumbi. Vai cá, zumbi. Aí. Aí, zumbi. Entrei. Vou pegar aqui a minha peça. Aí vou te levar pra pegar a tua lá. Porque só você pode pegar. Tá. Tem que voltar agora e ir lá na... Na vermelha? É. Vamo simbora. Caralho, mapa mais top que tem. Vamo embora. Vamo lá. O Charlie, você viu onde que está a máquina dos perks da Toro? Se eu não me engano, está no Stamin' Up. Não estava lá onde estava a primeira caixa? Não. Nem no Juggie. É, deve ser lá, né? Alguém der dano no zumbi? Não. Ele não vai se matar, não. Quê? Então ele não se mata, não, né? Se der dano, ele vai se matar. Ninguém deu dano, pô. É, Rod, fala pro teu escritor que está achando de zumbi. Muito emocionante, cara. Decidi dar uma chance aí pros homens e não me arrependi, véi. Pô, tem que ligar, tem que ligar o bagulho aqui, ó. Tiraram o gerador daqui, véi. Avance. Tá, e agora? Take this part of the cajado, chef. The cajado. Let's go, my friend. Tantos outros tentaram. Oxe, tantos outros falharam. Grande Samantha. Sabe o que é Samantha, Roderick? Não. É a filha do Dempsey, cara. Não conheço. Vou pegar um dislike só porque tu falou aí. É mentira, viu? É a filha do Dempsey não, galera. Tô só brincando, pô. Não peguei essa aí. Quem é que é essa aí? Alguém acredita. Charlie, você que é o pró dos zumbis, conte a história da Samantha. Samantha, uma menininha muito bagunceira. É filha de Ludwig Maxis. Ludwig Maxis, que é amigo do Dr. Richthofen. Grande Richthofen. Um abraço. Richthofen e Maxis lutavam pelo poder do 935, porém antes eles eram amigos. Só que o poder subiu na cabeça do Dr. Richthofen. E ele quis dar um calote no Maxis. E ele quis dar um calote no Maxis.